Segundo alguns portais, tudo pronto para ser anunciado o novo patrocinador Master do Palmeiras. E aí fica a ansiedade do torcedor palmeirense como vai ser distribuído esse valor que vão investir no Verdão. Lembrando que tem mais dois lugares ali na camisa do Palmeiras para também ser preenchidos com novos patrocínios aí. Mas não Master, porém, novos patrocínios que vai gerar grana, receita para o Verdão. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do YouTube Verdão MPVC. Peço para você, por gentileza, deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar nossos vídeos e vamos aos fatos. Acabou o jogo nesse exato momento entre Flamengo e Atlético Mineiro. Lembrando que a gente foi desclassificado ali e cada vez mais eu fico revoltado, cara. Porque poderíamos estar, quem sabe, até nessa final aí disputando porque não apresentaram nada de novo, na minha opinião. Apenas o Gabigol fez gol, lembrando que é um jogador oportunista, sabe jogar no defeito do adversário e o adversário apresentou vários defeitos. Gostaria muito que o Atlético Mineiro tivesse ganhado esse jogo, de verdade, porém, perdeu por 3x1. Alan Kardec fez um gol, olha só, cara, ressurgiram o Alan Kardec. E assim como muitos estavam falando, vem Gabigol, já já vão falar, volta Alan Kardec, né, por ter feito esse gol na final. Eu acho que é muito imediatista, né, muito oportunismo, exatamente pelo fato do jogador ter feito gol. Aí a galera já pensou se o Palmeiras contratasse todos os jogadores que fazem gol em final, ou até mesmo sejam um pouquinho mais expressivos em alguns determinados momentos? Não dá, né? Eu acho que o Gabigol, pra mim, de verdade, é um jogador que é interessante, oportunista. Precisamos de um jogador igual a ele, mas não o Gabigol. Precisamos, sim, de um jogador que seja um pouco mais astuto lá na frente, sabe jogar no erro do adversário. Algo que nossos jogadores não sabem exatamente, por isso que estamos morrendo de fome no ataque. Isso faz com que todos os torcedores palmeirenses fiquem revoltados por não termos um atacante, né, que sabe fazer gol, fazedor de gol. Um jogador que fede gol, né, infelizmente nós estamos aí passando por um momento bem delicado no ataque do Verdão, mas vamos assim mesmo no Campeonato Brasileiro, amanhã tem um jogo extremamente importante. Agora, falando um pouquinho sobre as Betis, né, que aparentemente, ó, Betis investem quase um milhão em clubes de futebol. Casas de apostas concentram 80% dos times da Série A e Série B do Brasileirão. Palmeiras negocia com a Sporting Bet. Lembrando que agora nós vamos falar sobre a Sporting Bet, que aparentemente é ela que vai patrocinar o time do Palmeiras. Eu até tô com a matéria aqui, inclusive tentei buscar informações dentro do Palmeiras, e estão falando que ainda essa semana o Palmeiras vai anunciar a Sporting Bet. Eu espero que seja o mais rápido possível, realmente, que anuncie esse patrocinador Masters, até porque o nosso distribuidor de materiais esportivos quer, porque quer, que seja anunciado até pra eles poderem produzir. Eu acredito que já está tudo certo até com a própria Puma, eles já devem saber, já devem estar até produzindo, quem sabe. Até já estão mostrando algumas camisetas, como seria, como ficaria com o Sporting Bet na barriga, enfim, como seria a camiseta produzida com o Sporting Bet. Mas falando um pouco sobre essa matéria, uma das matérias que estão falando sobre a Sporting Bet, é uma matéria assinada pelo Marcos Menezes, muito interessante. O verdadeiro valor que a Sporting Bet vai pagar ao Palmeiras, muito interessante. Perto de arrecadar um bilhão neste ano, o Palmeiras visa dobrar a arrecadação com patrocínio em 2025, com a assinatura de contrato com a casa de apostas Sporting Bet. A empresa assumiria o lugar da camisa das patrocinadoras que ele fez a faculdade de fã, que não teriam mais exclusividades no Alviverde. Lembrando que algumas informações que até me trouxeram é que uma das ideias da Leila é continuar com a Crefisa, é uma jogada de marketing, porque ela já foi a patrocinadora master, ela continuando com a Crefisa na camisa, visando, a visão, olhando de uma mensagem, como uma mensagem subliminar, a visão, todos vão olhar para a Crefisa, vão olhar para a Sporting Bet, mas também vão olhar para a Crefisa, que já foi. Então, é interessante essa jogada que a Leila Pereira está querendo fazer na camisa do Palmeiras, cobrindo ali, permanecendo ali em uma das partes da camisa do Verdão. Bem interessante. Voltando à matéria aqui, desde que começou a se reestruturar com a gestão do Paulo Nobre, o Palmeiras virou a casa e virou uma sucessão de sucessos aqui com a gestão do Paulo Nobre. Ele tinha uma dívida de 300 milhões, quando foi rebaixado para 2012, em 2012, as finanças começaram a se reorganizar no ano seguinte. Lembrando que o Paulo Nobre emprestou dinheiro ao Verdão, com juros praticamente zero, praticamente zero, aí a Leila Pereira entrou com a Crefisa Fan junto ao Palmeiras, e hoje a sucessão nas camisas é de 81 milhões. E o Palmeiras está querendo investir a bagatela de 100 milhões com a Sportbet, dividindo ali as faturas, chegando a 150 milhões de reais. É bem bacana porque é um recorde na arrecadação. O Palmeiras está muito próximo de atingir a inédita arrecadação de 1 bilhão em 2024. Até setembro deste ano, o Kubli já havia arrecadado 905 bilhões, quase o mesmo valor de arrecadação do ano de 2023, quando a fatura total foi de 908 bilhões. Aí eu pergunto para você, quem não vai querer estampar a sua marca na camisa do Palmeiras, sabendo que é esse sucesso todo? O que o Palmeiras realmente toca ultimamente vira ouro, está virando sucesso. E não é se gabando, não é sendo metido, nem nada. É a verdade, é a realidade. É uma estrutura de uma gestão que deu muito certo com o Paulo Nobre. Hoje a gente está gerando frutos aí. A árvore está realmente, nós estamos colhendo os frutos da árvore que o Paulo Nobre plantou lá atrás. Isso faz com que a Leila Pereira, o Galhote também, trabalhasse até muito mais tranquilo. Hoje com a Sportbet chegando com 100 milhões, fica muito mais tranquilo até para o Palmeiras trabalhar as outras marcas. Lembrando que eu falei sobre a Crefisa, eu acredito que a Crefisa vai ser uma das que vai investir um pouquinho ali para poder ter a sua marca ainda estampada na camisa do Palmeiras, não como Master, mas sim um pedacinho. E eu acredito que isso faz com que o Palmeiras se torne cada vez mais forte. Aí eu pergunto a você do outro lado, tendo esse valor e sabendo que vamos realmente, futuramente, talvez na próxima semana, avisar que o patrocinador Master do Palmeiras é a Sportbet, vai ser anunciado. Aí fica outra pergunta, uma interrogação enorme na cabeça do torcedor palmeirense. Como vai ser investido esse valor? O que a Leila Pereira vai fazer com esse valor? Como a Leila Pereira vai contratar? Será que vai contratar? Será que não vai contratar? Aí a pergunta maior, eu acredito que feche esse vídeo aqui com chave de ouro, com essa pergunta. Como vai ser investido o valor empregado pela patrocinadora Master do Palmeiras, barra as outras que vão dividir ali a camisa do Verdão? Essa é a maior pergunta, eu acho que fica na cabeça do torcedor. Primeiro, quem vai ser, que eu acredito que vai ser a Sportbet, que pelo que a gente ficou sabendo, vai ser anunciada ainda essa semana, e como vai ser empregado esse valor? Valeu, gente, um abraço a todos, a noite tem live, hein? Eu espero por vocês.